Pintei amor Teu vestido em sorrisos de mulher Você ficou olhando o tempo Brincando com o meu querer Que jura você me fez Do amor, oh amor, mais uma vez Sorri na ilusão do amanhecer Andei queimando o medo nas esquinas Na febre de te ter Pintei amor Teu vestido em sorrisos de mulher Você ficou olhando o tempo Brincando com o meu querer Que jura você me fez Do amor, oh amor, mais uma vez Sorri na ilusão do amanhecer Andei queimando o medo nas esquinas Na febre de te ter Na febre de te ter Em quanto tempo você é capaz de se perder E então chegar ao fim do amor sem mim Andei queimando o medo nas esquinas Na febre de te ter Na febre de te ter Andei queimando o medo nas esquinas Andei queimando o medo nas esquinas Pintei amor Pintei 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 amor Pintei 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 Pintei